A bola é recuada para o arqueiro Garcia. Atrapalhou-se a retaguarda, lançado César, olha a chance aí! Esporte é cultura! César, Palmeiras, um! Deportivo Galícia da Venezuela, zero no Parque Antártica. Corajosa intervenção do arqueiro, apesar de toda a correria de César Ademiro, arqueiro fora de posição, Fedato, atenção, esporte é cultura! Agora, Fedato, Palmeiras, dois, Deportivo Galícia da Venezuela, zero pela Libertadores de América. Ah, no finzinho da primeira etapa aqui em Parque Antártica, o Palmeiras vence a equipe do Deportivo Galícia da Venezuela por 2 a 0. Um de César, outro de Fedato. Hector Silva com César. Parran entra na jogada, César insiste. Vai embora o César! Hector Silva esporte é cultura! Palmeiras, três! Deportivo Galícia, zero! Parque Antártica, São Paulo, Caça Libertadores da América.